Fazer 150% de lucro, sem dar pedra e com os rateios mais 50%. Vamos, tudo pronto, ainda não. Continuar dando trabalho, Kalini. Retirado o capuz, dando trabalho, Magic Johnson. Prefeito, R$ 5,38. Placeio R$ 4,100, total R$ 5,500. Vamos ver, tentativa de colocação aí de Kalini. Aquele tempinho extra para embarcar no pique, né, Cazella? É, se o cara ainda não embarcou, tem que mais pegar essa deixa aí do alinhamento atrasado para entrar nesse pique 3 inicial. Tchau. 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 Continua Kalini dando trabalho lá na seta dos 2 quilômetros. Os demais competidores alinhados e quietos. Lazurik no box 1, Magic Johnson, Morris, Emperor Felipe e Manny Kicks lá por fora. A 1-3, 1-5 e 1-1 são favoritas. Trifeto, a 1-5 e 3 a mais jogada, a 1-3 e 5, segunda força. A 1-2-3 paga R$ 20,00, terceiro nome. Exato, 1-3, R$ 3,00, 1-5, 3-10, 1-1, 4-40. Faltando Kalini. Kalini tem a monta aí do Nelito Cunha. Vamos ver. Vai chegar Lazurik. Trifeta favorita. Parece que está sendo examinada lá, Lazurik, hein? O Lazurik está sendo examinado. Os veterinários vieram à frente do starting gate. O Cavalarício passa a mão lá nas rédeas de Lazurik. Retirado, Cazela. Olha aí. Lazurik não correrá. Acaba de ser retirado, Lazurik. Kalini defenderá parelha aí, que já não é mais parelha. Trefeta, 1-5-3 favorita. Exato, 1-5 a mais jogada. Vamos ver. Retirado, Lazurik. Kalini defende o número 1. Atenção. Começa a Sabatina em Cidade de Jardim. Largou mal o Magic Johnson. Segue a carreira. Quatro animais escassamente separados. Morris e Kalini mais Emperor Felipe. Manikix vai no quarto lugar. Assim como Magic Johnson em último. Já entraram pelos 1.600 metros. Sinais praticamente. Morris mantém um corpo inteiro. Kalini por dentro. Corre em segundo. Enquanto Manikix vai em terceiro. Meia cabeça para Emperor Felipe. Correndo em quarto. Os quatro primeiros colocados. Último, Magic Johnson. Já vão assim para a seta dos 1.500 metros. Sinais. Kalini foi para a dianteira. Um corpo inteiro. Morre em segundo. Três para Manikix. Cabeça para Emperor Felipe. Dois na orelha. Já Magic Johnson. Cruzaram os 1.300 metros. Sinais. Kalini, Morris, Emperor Felipe. Manikix, Oacedi. A briga pelo terceiro mais perto. Magic Johnson. Vão para os 1.200 metros. Sinais. E a ponta é sempre de Kalini. Traz um corpo e meio. Dois para Morre em segundo. Manikix tem cabeça para Emperor Felipe. Que fica em quarto. Último, sempre. Magic Johnson. Sem alterações de reace. Primeira parte da curva da esquerda. Kalini na ponta. Morre em segundo. Emperor Felipe. Tomou a terceira. Manikix. A cabeça voltando a brigar. É um par e a parte. Esses dois. Manikix e Emperor Felipe. Sempre em último. Mexido. Magic Johnson. Segunda parte da curva. Morre. Já cedia novamente a Kalini. Kalini corpo inteiro. Morre em segundo. Manikix pelo lado de fora. E Emperor Felipe. Vão se pegando. Sempre em último. Magic Johnson sacudido. Contoram a curva de chegada. E já entram pela guerra final. Kalini por dentro. Morre pelo lado de fora. Cruzaram uma seta dos 500 metros. Kalini mantém o corpo inteiro. Morre. Vai no segundo lugar. Manikix. O piloto bate de canhota para trocar de mão. Ele trocou de mão. Vai avançar pelo lado de fora. Cruzaram os 200 metros. Kalini na ponta. Manikix pega o pé pelo lado de fora. E vai brigar pelo segundo. E já tomou a segunda. Cruzaram os 150. Kalini. Manikix. Morre. Emperor Felipe. Longe em último. Magic Johnson. Kalini na ponta. Defendendo com brilhantismo. A grande pule de quase devolução. Kalini na ponta. A briga é pela dupla. Manikix na dupla. Cruzam a faixa final. Terceiro morre.